O CIDADE 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 Te corte pra curar meu ouvido Pra tocar meu coração A bola então à linha é gris Diva, diva e diva para amarra não Pra curar meu prejuízo Pra calar,amazar ao chão Sem barulho é prejuízo Leva o vídeo, leva o vídeo Só se daqui não No levo, não De classico, não é Não é, não é Quê não ouviu? Quê não ouviu? Chique, chique, chique Você Chique, chique Chique, chique 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 Parece uma doça De longe é formosa É toda a regra o caratá Maravilha, ele comenta Ele comenta, ele comenta Ele comenta, ele comenta Ele comenta, ele comenta Ele comenta, ele comenta Não tem nada 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 É pior do que agora É pior É pior É pior É pior Se gosta como um louco Tem nada Paracito, Marcos, Fernando Jumal Tá cantando o bumbum No segundo É melhor É melhor É melhor É melhor Carvalho Com o contornado Parabéns pra você Sinta-se abraçada Um canto certo É maravilhosa Eu não era para vergonha É melhor É melhor É melhor O que eu que eu fui Eu não era pra vergonha Eu não era para vergonha Eu não era para vergonha É tudo bem, lau, 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 lau Vem cá, tentei, poupa e venda Vem lá, já, 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 já! Vem cá, tentei, poupa e venda 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 Quase tanto dentro da teoria Nem me lembro de você Desse jeito tão estranho O severo desse amor Ou seja eu Ou seja ele como for Amar você Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu país É só sonhar Sonhar Seu fim Seu fim Seu fim Seu fim Seu fim Aventura seu beijo Seu fim 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 O amor é o vício e a vida tem Onde nasce e se rompe o sonho é alguém Sei que é como o mundo descanso Onde nasce e se rompe o sonho é alguém Só me tem alegrias pra eu viver Meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Não me deixe Pois a vida é mais só Pois a vida é mais só Chimô A CIDADE NO BRASIL Nos cantos em Estevam, uma praia-se em mar A voz de carinho, com a voz de ceiba E a voz sem pressa, puja discípulo É assim que eu te sinto Hoje no meu amor, vou me encantar no coração E como primeira minha vida Prepara aí, preparei, me agota a mão, me agota a mão Me agota a mão Não dá, dá pra brilhar, se te ver Já estou brincando longo Não dá, dá pra brilhar, se te ver Sou 100% bom Já vale Yeah, lê lê Yeah, lê 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 Yeah, lê lê Yeah, lê lê Yeah Se matar sem rumo, saudades sem novo Terceiro não queda, orgulho e sem novo Sem nada, sem calor É assim que eu me sinto Meu amor, não me enganar o coração E como viver a minha vida Oh, não dá mais pra segurar Levanta a mão, levanta a mão, camarade